Quem quer um bom agrotóxico, Vitor Hugo se define Eu gostei desta empresa, sempre vai estar na vitrine É adultos e em suma minha trova se ilumine Vou cantar com a minha proeza, pra minha melhor empresa F.A.M. Canquiri Eu sou de Caxias do Sul, que é um povo inteligente Na terra da Marco Polo, o italiano é boa gente Vou falar da Canqueride, que está na linha de frente Hoje a rampa eu subo, que faz o melhor adulto e também a melhor semente Meu amigo Maciel, eu estou olhando pra o senhor É o Reinaldo Giannick, o Alvino Salvador Meu amigo Maciel, humilde trabalhador E eu sei que você não treme, pois aqui na FM E eu sei que você não treme, pois aqui na FM É o melhor vendedor E eu sei que você não treme, pois aqui na FM E aqui em Capivari, os mais baixinhos são gatos É o cara que mais trabalha e põe a boia no teu prato Com toda delicadeza, o que seria desta empresa Se não é o seu maragar Corpinho da Cláudia Rai, eu tô te olhando por inteiro E eu sei que você não treme, mas não treme, pois aqui na FM Parece uma cinterela, quando vai pra o traveseiro O marido? Não é o marido dela, mas ela é quem tem dinheiro E eu quero dizer aqui, a Cristiane manda em ti Que é no setor financeiro Vai descendo aí, vai descendo aí Vem o moreno, vem o moreno Vem o moreno Vem o moreno, vem o moreno Isso aqui é um cartão ali Moreninho chocolate Tá parado na minha frente Um dia tu vai ser todo Um dia vai ser gerente Eu olhando para o antes Nesse verso de repente E parabéns meu curi É tudo de bom pra ti Por ser afro-descendente O Paulinho veterano Tá com a guaiaca recheada E olhando a tua posição Eu tô vendo a coisa engraçada Aí vem, aí vem E aqui na canquerine É o cunhudo da manada E eu quero deixar escrito E o homem mais bonito Senta de pernas rosadas Coma cuidado, Cristiano Na noite que vai deitar Daria o teu imperador Tu não vai acreditar É a barriga mais sensual Agora eu vou te explicar A cristiano e a malice Você só dorme feliz Nos peitos do além Eu vou dizer pra vocês O que eu disse Pra provar essa fulgura Eu não quero ser engraçado Parece um senhor Eu vou ser mais realista E o melhor motorista É 100% do seu relato Minha amiga Ludmilla Com todo um bom sentimento Parece a Maitê Proença Passeando no acampamento Pra provar para a senhora Uma moça de fundamento Tinha que estar na vitrine E aqui na canquerine Quem manda é o faturamento Em São José e Rio Grande Vou fazer uma ligação Vamos se livrar da valsa Da problema de montão A fonte é bem mais rápida Facilita meu vovão E a minha trova é garantia Facilita a travessia E faz a integração Ótimo, Rosalía Ótimo, Rosalía Ótimo, Rosalía Ótimo, Rosalía